Olha que coisa linda! Estou muito relaxada! Gente, que coisa linda! Não, não, não! Estou bem! Gente, estou curtindo! Realizando um pouco! Manobras radicadas lá! Vencer, vencer! Uhul! Que coisa linda! Meu Deus, que coisa maravilhosa! Olha! O vento está assim! Meu rio doce, gente! Olha meu rio doce! Não, é uma visão assim! É muito forte! Estou confortável! Estou confortável! Estou confortável! Estou confortável! Meu Deus! Que lugar lindo! Que lugar lindo! Que lugar lindo! Maravilhoso! Maguinho! Maguinho! Eu estou aqui! Maguinho! Eu gosto tanto do Maguinho! É para o meu marido, ele não sabe que estou saltando, não? Agora, depois do vídeo! Ele já sabe o que eu falei! Desliguei! Eu vi! Eu não fui longe, eu fui longe! Se não, ele ia sofrer! Gente do céu! Que coisa! Minha filha falou, mãe, é maravilhoso! Que legal! Uau! Você não tem a câmera do capacete? Não! Eu não fiz! Ah, tá! A dança muda! Fica meio luz! E aqui eu preciso pegar! Pegar! Nossa! Maravilhoso! Uhul! Uhul! Calou! Essa é a traticana! Eu sou uma traticana doente, menino! Oh, meu Deus! Eu não souvi que eu vou me acessar! Maria passa na frente! O vento tá bom! 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 Ah, não! Vai, meu Deus! O vento tá bom! O vento tá bom! Meu Deus! O vento tá bom! O vento tá bom! O vento tá bom!